Em governador Valadares, um adolescente de 13 anos, ele continua sendo procurado pela suspeita de cometer ato infracional, aliás, ato análogo, infracional análogo, a lesão corporal. A ação foi registrada na porta de uma escola, aqui no bairro Nova Vila Bretas, Tomás. A gente fala ato infracional porque é um menor, né? Mas é lesão corporal o crime aí. Mônico, a polícia conseguiu, descobriu ali que esse desentendimento entre esse rapaz, já havia, né? Um adolescente com outro adolescente lá da mesma escola há muito tempo. Então, ontem, uma briga entre os dois, esse que foi ferido, ele foi atingido antes, né? Com dois socos no peito, no tórax, e depois duas perfurações foram encontradas nas costas, segundo o boletim de ocorrência, provocados por um objeto análogo à faca. Então, ele foi socorrido por uma viatura mesmo, que chegou lá na porta da escola e prestou socorro rapidamente para o hospital municipal de governador Valadares, onde ele foi atendido de prontidão. E esse caso, a polícia descobriu, então, conseguiu apurar quem é o autor, mas esse rapaz envolvido aí nessa agressão não foi encontrado ainda. Então, o envolvimento aí dessa rivalidade, a polícia ainda vai esclarecer o que de fato aconteceu, já que esse adolescente que foi atingido foi junto com a mamãe dele para o hospital. Já pensou o susto que ela não teve depois dessa agressão? Terrível, Nico. Tomás, a gente é criado em escola pública, hoje, por sinal, eu estive lá na minha primeira escola, o Carlos Luz do Carapina. Essa desavença de coisa de escola, às vezes, acontece, né? A gente está formando a personalidade, às vezes, acha que a pessoa invadiu demais o espaço da gente. É que, ultimamente, nossa época, daí a dois minutos, nós estávamos abraçados e conversando de novo, né, Tomás? O que está acontecendo agora é que, às vezes, uma coisa dessa começa a virar guerrinha. Aí, a turma tem que ficar realmente preocupada, né? Não é para se descuidar disso, né? Viva o ensino, viva a amizade na escola, né, Tomás? Teotônio Vilela, Carlos Luz. Nós somos criados nesse ambiente aí, né? Era de mais paz, digamos. Obrigado, Roberto Tomás.